Bom dia pessoal, Teste Drive On Board, começando aqui mais um vídeo com Ford Ka Sedan 1SE 1.5 manual, o esportivo baiano, esse carro aqui é bem divertido, a gente vai fazer o teste em rodovia dele, estamos quase entrando na estrada aqui na rodovia, a gente vai poder explorar melhor o carro. A ideia do teste em rodovia, pessoal, a gente vê como o motor fica em uma velocidade constante, quantos RPM fica, tipo 100, 110, 120, para a gente ver o conforto em viagem, e eu procuro fazer umas aceleradas, sendo de pedágio, procuro fazer uns testes de retomada, eventualmente uma ultrapassagem, que esse carro eu tenho certeza que vai fazer muito bem, um motor muito forte. Um dos poucos carros manuais aspirados que ainda existem no mercado, né, então a gente tem que aproveitar enquanto tem ainda. Entrando aqui na estrada... Mas o Ka, eu acho que é um carro desde o primeiro Ka, o XR 1.6, é uma linha de carros que sempre agradaram pelo desempenho, né. O Ka. O XR era muito legal, mas pudesse aqui com esse motor é realmente fantástico, ainda muito mais se aquele 1.6 Zetec, Zetec Rokan. Tinha 95 cv, esse aqui é 1.5 com quem tem 8.36. Então... Imagina se esse motor fosse um crate engine que você compra E você pudesse, conseguisse colocar esse aqui no carro E talvez caiba, esse aqui é 3 cilindros, o carro era 4 né Então talvez caiba e esse motor aqui no casinho Ia ficar violento Carro parado aqui, e tô achando que tá com trânsito na Castelo E ó, zica Vamos ver se é um período curto aqui Já vai ser a direita, imagino que talvez fique melhor Tomara Se tiver muito ruim a gente tenta gravar na volta Teste em rodovia Não sei se teve algum acidente, se teve alguma coisa Mas a gente tá a 500 metros de sair pra Pra pedagiada E faz parte né pessoal Tô gravando um dia que geralmente eu não gravo E o trânsito um pouquinho pior, dá uma atrapalhada Mas eu imagino, vamos torcer pra Marginal tá boa Só a Castelo tá ruim Que daí a gente já sairia aqui Que daí a gente já sairia aqui à direita Mas esse carro aqui ele tem um motor muito legal E assim que der a gente vai por ele pra funcionar aqui Parece que tá um pouco melhor mesmo Parece que tá um pouco melhor mesmo a Marginal Que motor hein, ó Beleza Vamos ver a 100km constante Pessoal que tá meio empacotado aqui Vamos ver a 100km constantes como fica Tô em quinta marcha aqui Ó, 100km constantes Digamos 2750 giros Pouco abaixo de 3000 Vamos pra 110km 110km pouquinho acima de 3km Um risquinho acima de 3km Ó a Duster costurando ele Vamos ver 120km 123,500 E bastante silêncio, né O carro não é barulhento Queria ver se eu consegui um pouquinho 123,500 Tá muito empacotado aqui Talvez não consiga ver 130 Antes do pedágio Mas pessoal 123,500 Realmente falta Falta uma sexta marcha Mas Acho que tá tudo bem Num Num grande pênalti Vamos ver 130km 3,750km Então um pouquinho antes Até 4000, né Realmente Começa a incomodar Mas um pouquinho antes Dá pra viajar bem tranquilo 3,500 a 120km Não é o ideal Mas tá bem ok Mas agora Vamos sair do pedágio aqui Pessoal Testando A aceleração do carro No freio motor Tem duas fiorinas Na frente Passar 40km Cravado Não mostrou Olha a aceleração Dos caras Beleza Nossa Ainda muito esse carro Você despacha o trânsito Com uma facilidade Absurda Fazer teste de ultrapassagem Agora 3, 2, 1 Acelerei Em terceiro Parece que tem um Fox Atrás de mim Escorte Cai e Fox Atrás Vou passar pela direita Fiquei encaixotado Agora Ó Esse carro anda muito Ó o Fox Então você vê O K Você brinca com o Fox Fox Titanium 2.0 O carro anda muito Mesmo Já tem que Sair à direita Aqui Foi legal Que deu pra dar Uma brincadinha Com Fox Belíssimo Carro Fox Também Sou fã Do Fox Todas as vezes Que eu testei Gostei muito Ó o motor Desse carro Fantástico Infelizmente Infelizmente Tem trânsito Aqui A gente não vai conseguir Forçar na curvinha Mas não vão faltar oportunidades Aqui Desempenho muito Muito bom Desse carro Recalculando O carro tem motor De sobra Pessoal É impressionante Muito motor Mesmo Mas é isso pessoal Vamos encerrando Aqui Esse teste Em rodovia Deu pra sentir bem No final das contas Abriu o trânsito Ali Deu pra acelerar bem E Pô O carro Anda demais O desempenho Desse carro Aqui É Nota 10 E a hora que você Quer andar tranquilo Ele é super suave Então o carro Faz muito bem Os dois papéis De Andar bem Ser confortável Mas é isso pessoal Vamos encerrando aqui E a gente continua No próximo vídeo Aqui no teste Dravon Gorge Grande abraço a todos Deixa o like Aí se inscreve E a gente se vê No próximo vídeo Valeu Fui